Casal é baleado dentro de casa na zona rural de Forquilha. Uma casal foi baleado nesta quinta-feira, 21, no interior de sua residência na localidade de Rasteira, zona rural do município de Forquilha. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher foi socorrida para uma unidade hospitalar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, a casa do casal foi invadida por três suspeitos armados, que efetuaram os disparos contra as vítimas e fugiram em seguida. A vítima fatal foi identificada pela polícia como Rogério Souza Vasconcelos, de 20 anos. O atual estado de saúde da companheira do rapaz não foi informado. A Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.